E para mais um vídeo e desta vez para um vídeo aqui no canal de Fortnite, sim, Fortnite, Fortnite, não estou a brincar, isto é Rocket League, a Season 7 está no Rocket League, olá Season 7, o Championship e eu se calhar vou entrar, não me prometo nada, isto é o Championship, é o campeonato do mundo. Claro que eu não vou conseguir, eu sou bem poudre, mas nunca sabe, é só formar uma time e eu posso entrar, por isso para lá, vamos lá, bola, vamos partir a bola, vamos rasgar a bola, olha o gajo, floresce, sou a mesma merda. Eu vou lhe perguntar, vou lhe perguntar se ele quer trocar para depois. Ah, não tenho nitro. Eu tive que fazer isto, com que a bola fosse para ali, mas eu vou recuperá-la, facilmente, não, furei a bola, furei a bola, mas também consegui recuperar. Furei a bola, uf, uf. vira-se não ih, fintom será que eu vou conseguir apanhá-lo ainda? claro que vou ok, consegui não, não, ele não acabou de fazer ei, ele não é tão cagão quanto eu esperava oh olha, viram? eu toquei na bola ok, não é a conta dele, portanto ele não pode trocar ok, gg, eu tomei sorte, e outra cagada oh, eu estou farto disto, eu estou farto disto estou farto disto, eu estou farto disto não dá para jogar nada jogo Fortnite, não dá jogo Rocket League, não dá, querem que eu jogue o que? Minecraft? fuk é, do teu amigo, do teu amigo, deixa eu um amigo outra cagada what? ui, quase que ela ia entrando toma, mama olha pá gol, 2-2 eu sou tão bom, eu não posso perder contra este cais eu não tenho medo, eu sei que ele não marca, olha agora dei-lhe a bola, agora dei uma furada na bola que chapéu que fake, que fake, que eu lhe dei e agora tomei eu o próprio fakezão e ah, e é isso ok, ok, ok fogo, e ele vai buscar as bolsas, ele deve ser a guarda-redes do, do, do Real Madrid, de Rocket League, Real Rocket, Rocket, Rocket Real, deve ser o clube dele, fogo que safe mamá mamá pá pum não, dei furada na bola dei mó furada na bola não agora dei duas furadas na bola duas furadas na bola a culpa é minha a culpa é minha não estou a dizer que não é mas fogo por favor santo Deus duas furadas na bola e outro caga e outra caga a bola sai sempre do lado dele sempre olha, agora ele vai vir aqui uma vez a bolita e ele vai marcar querem ver? ele vai buscar a bola ele vai, eu acho que ele não, mas ele é a guarda-redes do Real e eu não marco isto e eu não marco isto que raiva que isto, este jogo me dá este jogo dá mesmo raiva mesmo, mesmo, mesmo aí vais-me dizer que eu vou falhar isto toma lá para dentro mama 30 segundos para marcar um golo isto já não dá eu gostava que desse mas tinha que bater de uma maneira da bola que a bola desse um bom efeito gol, 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 poste não, não poste eu testo isto, poste o poste é mó redondo aí, tenho que conseguir agora aí, é agora é agora não, perdi perdi, já olha-me este noob olha-me este noob ok ai eu joguei isto é só isto dá-me tristeza isto sei lá porquê mas eu vou jogar dupla para ver se eu consigo passar para gold por favor eu não quero perder isto por favor calha-me um teammate bom que eu já estou tipo na eu só por favor calha-me um teammate bom por favor bora lá champions field champions field costuma ser sempre jogos muito bons tem sempre jogos bons com 6 by the goalkeeper são sempre jogos bons isto assim tá eu gosto vai com tudo pois vou pois vou pois vou à bola e vou ganhá-la bora, bora, bora a bola está deles olha o remato ok calma, calma o meu teammate não parece mau ui o gajo é craque do rocket não parece nada mau e eles também acho que tem um craque do rocket não, tem um mestre tem que ganhar essa bola ganha-me essa bola ok acho que vamos tomar golo não sei porquê mas estou com o presentimento leve, leve, leve tampal, por sentiment deixa, deixa tu a acabar Vou encontrar a parede, estou aqui a fazer uns trick shots, motherfuckers, bora para o meio, ui, um golo, furada. Não, uu, furada, pá, pá, o patrolo, isto aqui é que foi, eu bati contra a bola de propósito, se não, olha, olha o gajo, agora o gajo vem puxar para cima de mim e não vou ter chance. Ok, que save? Ganda golo, golo, foi o mesmo belo chute, sou o mesmo otário, isto aqui estava tão ganho, eu sou o mesmo otário, é isso, é o que dá. a bola se ela retocar para aqui e aí estou começamos a ganhar mas não dá não dá não dá elas são amigos nós não nos conhecemos nós não temos voz não dá ok bora lá sem problema isto aqui devemos dar o comeback tranquilamente outros acham que nos vão ganhar mas é o que eles acham não é a gente ainda não viram a jogar o gajo está com o McLaren está com o boost do fogo ganhamos putz ganhamos não marcamos isto agora ainda não está ganho nem é pau nem é nem ferrando isso 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 calma calma ok tá tua isso é gol isso é gol é gol é gol e eu falei então já não é gol 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 que assistência que assistência melhor assistência que vocês já viram olhem esta assistência isto é que é uma assistência boa pois eu não sabia que oh isto aqui é teammates what man e a culpa é do meu time mano que finta fintarola fintarola uuuh mas o gajo desimperou-me para o boost o gajo foi family friend levamos sai que essa é minha essa é minha tá tua tá tua Que passe! Mas a bola não saiu! Oh! Este gajo é otário! Toma! Está tua! Está no meio! Estava à mid! Não! Fiz bosta! A sorte é que eu estava aqui! Se não tinha feito bosta! E da grossa! Acabei de dar outra save! Ok! Isto aqui está nosso! Está nosso! Ok! Eu saí do outro lado! O que nos deu vantagem! E aí ela entrava! Espera aí! E aí ela entrava! Mas ganhámos! Mas ganhámos! Uh! Que raça! Bora lá! Outra duplazinha! Vamos ver! Isto aqui é esta dupla que correu bem! Correu bem! E espero que continuem a correr bem! As minhas duplas! Subi de divisão! O que é bom! Porque eu quero estar em gold! Como vocês sabem! Eu quero estar em gold! E aí não é fácil! Por isso bora lá! O gajo está no estádio de EFH! Ok! Isto vai dar bem! Isto vai dar bem! Bora lá! Se vai! É o gajo está! Olha! O da mesma equipe! É o que estava antes comigo! O que? Já nos dá um privilégio! E nós já nos conhecemos uns aos dois! Não! 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 Não seja otário! Mano! São os mesmos gais! São os mesmos gais! Ok! Ou não! São! São os mesmos gais! Por isso! Tunga! O rebound! Não conseguimos aproveitar o rebound! Eles agora vão dar o rebate! Mas! Mas! Eu estou lá! Para dar a furada na bola! Para dar a furada na bola! Furei a bola! Furei a bola! Furei a bola! Isto aqui furei a bola! Bum! Bum! Gigi! Eu sou mesmo o otário! Otário! Eu sou mesmo o otário! O otário! O otário! Ai! Que passo! Mas o gajo não estava atento! Ah! Fala que foi um bom remate! Foi um bom remate! Ok! Outro bom remate! E é golo! Não! Era minha! Vira-te! Vira-te! Foi um bom passo! Foi um bom passo! Não! Não! Mano! Cagão! Ok! Essa aí é tua maninho! Nem vou a bola! Ai! O gajo já fez furada! Fez uma grande furada! Eu dou-lhe Psych! O que é bom! Anda! Chuta! Isso! Isso! Eu estou-lhe a dar Psych! Eu estou-lhe a dar a furada! Eu estou-lhe a dar a furada! Ok! Estou sem boost! O que é um grande problema! O gajo deu furada na bola! Eu dei o toque! E dei! E é golo! Não! Dei-me esse click! Carreguei no botão errado! Não me acredito. Que passe! Olha neste passe! Eu juro que eu fiz de propósito. Juro pela cabeça da minha mãe que eu fiz de propósito. Olha! Tu! Viram? Porquê que eu ia tocar na bola? Que é para a bola ir para a nossa baliza? Não! O gajo até disse, ótimo passe. Foco, foco, foco! Olha a furada, olha a furada, tira a bola! Isso, 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 foi bem, foi bem. Ok, ele não vai chegar na bola. Meio é golo, maiuca, maiuca! Maiuca era golo! Deixa! Agora isto está a bugar, não sei porquê. Eu vou deixar que a bola ressalte. Deu um quick ressalto. Isso, 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 não estou lá no meio. Mas deite-me a empurrão! Olha isto, golo! Gol! Pá! Gol! Muito fácil para mim, muito fácil! Muito fácil! Lá com tudo! Ai, que save! Eu juro que a bola ia dar uma furada a mião! Mete a golo! Mete a bola aqui e é golo! É um bom passe! Ok! Dá fake, dá fake neles! Fake zorro, fake zorro! Isso, isso, isso! Fakerão, faker! Emporreio! Ah, fuck! Ok, se eu apanhar este boost, isto aqui ainda podemos começar com alguma coisa! Fuck! Olha, era outra furada! Isto aqui não pode ser furadas! Furadas é o que nós queremos! Eu tenho boost! Ai, que save! Se não fosse eu agora... Agora tenho que ir puxar! Agora tenho que aproveitar! Coelou! 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 Ah, agora já fui, agora vou tomar, agora é hora de tomar, tem que sempre haver um tempo, uma hora que se toma, ai não, que save que eu fiz. Ok, bora, bora, não, errei, errei, fui contra a parede, teria mudado tudo se não tivesse errado, não, que susto, time, estúpido, bora, 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 gol, ok, o remato até nem foi mau. Tu, empurrei, empurra, isso mesmo, isso mesmo, está ganho, está ganho, a menos que, olha, já está ganho, tu, van, ela ia à baliza, era gol, estava lá a guarda-redes. Tchau. Tchau. Ok, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, se gostaram deixem o seu like, inscrevam-se no canal, eu já fiz 3 vídeos, por isso passem lá, deixem o like e que vocês é Marião e fui!